E aí, pessoal? Aqui eu sou o Japa Rico, como sempre, transmitindo de Hong Kong. Vamos dar um update para vocês sobre Forex. Felizmente, a posição daquela USDJPY, que é o dólar e ien, o par do dólar americano com ien japonês, a primeira posição fechou já com lucro, então batemos aí o lucro. Vou mostrar para vocês que, para quem não acompanhou o que eu tinha falado, foi o seguinte. Então, temos aqui... Gente, o que aconteceu foi essa posição. Então, estamos aqui no dia USDJPY, então isso aqui foi USDJPY do dia 19 de novembro, a gente abriu essa posição, o nosso EP, que é o Entry Price, preço de entrada, foi 114.36. O nosso primeiro target foi aqui o TP1 a 115.03. Então, esse primeiro target já foi atingido, o nosso segundo target é 115.70. E, como já atingiu o TP1, eu tinha falado, como eu sempre falo para vocês, né? Eu sempre falo para vocês, uma vez que atinge o TP1, a gente move o stop loss da segunda posição para break-even. Então, mesmo se for daqui para frente o trade for contra a nossa direção, a gente já está protegido na segunda posição e aí vai fechar em empate, em break-even. Caso, se não, a gente espera o TP2. E, como isso fechou na madrugada de ontem para hoje, aqui em Hong Kong, né? Eu estava dormindo ainda, então fechou já. E aí, a segunda posição a gente vai deixar agora com TP2, que é duas vezes o ATR. Caso não feche hoje, aí amanhã a gente vai estar colocando isso em aberto, beleza? Porque pode atingir muito mais do que duas vezes o ATR. Um grande exemplo disso é o Dólar Cad, né? Então, para quem não tinha acompanhado, o Dólar Cad, na verdade, a gente está com muito mais que duas vezes o ATR. Hoje eu estava vendo, já estava com 255 pips de lucro e ainda está em aberto o Dólar Cad. Então, para vocês, o Dólar Cad foi o seguinte, a gente está aqui... Ups, não é isso aqui, isso aqui é o que eu comi ontem. Cadê, gente? Então, temos aqui... Deixa eu mostrar... Foi o seguinte, né? A gente tinha colocado isso aqui. Era... Cadê? Onde que eu mostro para vocês? Beleza, então, temos aqui no Dólar Cad. Não, isso aqui é... Tá, isso aqui... Aquele lá foi do Qiyan, né? Que eu tinha fechado com... Se não me engano, aquele foi posição de perda, mas enfim. Está tudo relatado aqui para vocês no YouTube. Então, sobre Dólar Cad, gente, dia 8 de novembro, fechamos essa posição long, tá? Fechamos aí o primeiro Target, que foi de TP1, de 1.2529, isso aqui fechou. E o TP2 era para ser 1.2605. Porém, como não fechou no dia seguinte, a gente moveu o TP2 para ficar em aberto. E agora vocês podem ver, ó, o TP2 era 1.2605, porém, já está muito maior, tá? Está muito maior. Vamos ver aqui no Dólar Cad. Vocês podem ver que no Dólar Cad está muito maior que aquele preço. Já está, ó, 1.27093. Então, está muito maior ainda, maior do que simplesmente duas vezes o ATR. Então, estamos lucrando muito mais e continuamos em aberto. Agora, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, news, noticiário. Então, quando tem notícias, né? Inclusive, dá para a gente colocar aqui, Daily FX. Tá, não tem instalado aqui, eu tinha esquecido. Mas, enfim, queria falar para vocês que vão ter notícias importantes aqui. E vai ter Red News, vai ter uma Red News, acho que hoje no Dólar. E vai ter amanhã, vão ter várias. Inclusive, vai ter GDP, vai ter um anúncio aí do GDP. E isso vai ser amanhã, né, gente? Vai ter esse anúncio aí do GDP. E eu lembro que era uma Red News e vai ser amanhã no horário de Hong Kong. Porém, como já estamos muito além, né, do ATR, então a gente vai segurar. Estamos muito além do Target. Então, geralmente, quando tem Red News, a gente, se a gente não, o valor está abaixo do Target do ATR, aí, geralmente, a gente fecha a posição. Como está muito além já do ATR, então, mesmo com Red News, a gente vai segurar essa posição para ver como está. Então, são essas duas posições, uma no Dólar Yen e outra no Dólar Cad, a gente vai segurar. Beleza? E não tem o que se preocupar, porque se acontecer algo errado, vai dar no Break Even. Então, não tem o que se preocupar, né, porque ambas essas posições são as segundas, né, as segundas posições. Então, seria já o TP2, tá? Então, não tem, né, qualquer coisa, se for contra a direção, o Break Even pode, vai nos proteger. Beleza? Lembrando, mais uma vez, que esse vídeo não é conselho financeiro de nada, não é recomendação financeira de nada, apenas eu compartilhando a minha visão do mercado com vocês, a minha opinião pessoal com vocês, beleza? Então, é isso aí, obrigado por assistirem e... Ah, coloquem aqui se vocês... Eu quero saber se vocês também pegaram essa posição do Dólar Yen. Eu sei que no meu grupo do Telegram, eu sei que teve um pessoal que pegou porque estavam perguntando, né? Eles estavam perguntando hoje à tarde sobre isso. Então, eu sei que algumas pessoas no meu grupo do Telegram do Japa Rico pegaram. Comentem aqui vocês no YouTube se vocês pegaram essa posição ou não, tá? E eu gostaria de saber, beleza? Então, obrigado mais uma vez, até mais. Tchau. Ups, cadê? Aqui.